Um acidente aqui ó, eu acho que acabou de acontecer, aqui na BR-101, não, não, já tem um tempo Aí o cacará de porro, caminhão Aí ó É os curvadores né, os negros vão de burro, volta aí Já acabou de acontecer não pessoal, já tem um tempo aí Ele vem com a carga bem leve né, é, carregado de forro PVC Mas a autoconfiança é um prato cheio com esse tipo de acidente aí